Precaute no palco agora! Vamos entrar aqui, o barco está aí fora! Eyes of people! Torque no palco agora! O que é isso? 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 Amém. Amém. É, quem tiver um beijo da liminação, não joga estromo, galera. É, não vai ser legal, galera. Continuando, galera, pra ascensão do Norte de Luz. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Maravilha, Maravilha, Maravilha Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 Amicia 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 Lucas Amicia Trude Semis Temis 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 O que é isso? 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 O que é isso?